Pergunto que não quer calar, vocês vão fazer botão check? Não. Não? Então tá valendo. Já vou mirar ali pra câmera do vídeo jogo ali. Do vídeo jogo. Começa aí, Kingão contra Beatrice. Ali a revelação. Começa o jogo. Revelação ali que tem apoio dos pais aí. Coisa rara de você ver hoje em dia. Já começa ali botando o King pra... Lembrando que ela counterpick de King. Isso aí. Caramba. Vamos ver se o Kingão aí consegue... Opa, conseguiu ali. Nossa, isso rodou muito bem. Vai rodando. Ai, que dor. Nossa porra, meu. Olha só. Meu Deus do céu. Meu querido. O que que tá acontecendo? O jogo é muito complexo. Meu Deus do céu. A diferença no rosto deles na hora da concentração. Exatamente. O Beatriz ali não esboça um sorriso. Você não consegue ver os dentes da Beatriz. E ela tá jogando concentrada ali, bicho. Tá ali, tá jogando fino. E ela nem tá ouvindo. E ela nem tá ouvindo. Você pode xingar ela aí, ó. Não, não xinga. Revelação, revelação. Olha só, olha só. Olha só. Nossa, mano. Vamos lá, galera. Quem tá torcendo pra Beatriz, aperta o 1. Quem tá torcendo pro Kingão, aperta o 2. Meio. Nossa. A chuva é de 1. Ou de 2. Beleza, né, zero. Depois eu jogo os Final Fantasy Final aí. Olha lá. O Dante Zero 1. Die a Nerd 1. Olha lá. Olha lá. O King tá puto. Já nem agarra mais. Tá só jab direto. Sugar Ray Ruana torcendo pro Kingão. Hater, né? Ah, mas sai daí. Nossa. Nossa. Que que foi isso aí? Pegou lá, Kingão. O Beatriz. Putz, grila. Mirou onde quis ali, pegou onde não deu. O Kingão aí, que ele é veterano aí na área do jogador de Tekken aí, cara. Ele que me ajudou a chamar a galera aí pro torneio de Tekken. Caralho, velho. Que coisa de foda. Meu Deus do céu. Kingão aí, que também entrou... Meu brother. Meu brother das antiga. Entrou em coma induzido aí pra... Caramba, velho. Pior que pré. É uma match difícil mesmo. O Kingão não consegue ali. Nossa. Que que... Nossa. Que... 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 Tá acabando o tempo aí pra você postar suas claps. Exatamente. Eu postei 479 claps na Beatriz. Por que o número tá específico? Porque é o que que vem na conta. O Kingão era do grupo do Churras de Street, cara. Tradição. Isso aí, cara. Tradição. Por que não tem mais? Por quê? Churras aí. Porque só chove em Curitiba. Vai fazer churrasco na chuva. Na verdade, essa galera do Churras de Street é uma outra galera. Ah. Tá ligado? O Fabio Orochi conhece desde o Tekken 3, cara. Tekken 3 jogava em Tomás Coelho no flip do Barbosão. O Fabio Orochi é... 3. Que a ficha era... 3. É o que que ele falou? É... Brother. É Brother. Falou que ele é o... Brother do Fabio Orochi. Tamo junto, Bia. A Daia Nerd tá junto com a Bia, mas ela não tá ouvindo, infelizmente. Caramba, velho. Só grab? Pegou a mãe ali? Fez um download? Deu um late wake up aí, ó. Beatriz. Olha, fez uma pirueta ali. Nossa, tá botando pressão. Kingão já tá sentindo o seu coração, o seu ventrilo com o direito ali. Nossa senhora. A gente tá começando a falhar. Caramba, passou o rodão. Pode fechar a partida, velho. Não consegue... Que é isso? Será? Meu Deus do céu. Caralho. Meu Deus do céu. Grande circulação ali no Kingão não tá funcionando mais. Mano, mano, que que é isso, velho? Essa vida é surreal. Pra quem estudou sistema circulatório, a grande circulação é quando o coração leva o oxigênio pro resto do corpo. E isso não tá dando certo. Você sabe quantos anos tem a Beatriz? Dezoito. Dezoito? Ela fala e joga. Meu Deus do céu. Isso é sinal que ela está ouvindo. Não pode falar mal-mão dela. Olha lá. Olha isso. Meu Deus do céu. Nossa, mãe. Ela é o Arthur Ray do The Game. Não tem pra ninguém. Nossa, já começa ali com raiva. Nossa, mãe. Só olha o King ali tá provando ali da sapatina dela. Nossa. Caramba, velho. Beatriz, ele tem família, Beatriz. Ele tem amigos, Beatriz. Não faça isso com o rapaz. É verdade, Kingão. Caramba, matou. Cui, matou. Tris a zela. Se eu fosse o Kingão, voltava pra tela de seleção, dava uma respiração. Tá na hora ali de consultar suas anotações. Eu voltava pra tela de seleção pra respirar. Tem mais, Beatriz. Tem mais. Agora, FT3. Exatamente. Ali, deixa cair o seu fone, Beatriz. Essa cara de porra, sou muito foda. Nossa. Kingão ali com seus sorrisos sem graça. Pô, desculpa, Kingão. Mas vai tá foda ali. Eu me diverti. Tem outro boneco? Vamos narrar agora aqui o chat aqui. Eu não consigo ler o chat, cara. Eletrizante que dá essa partida. Cadê os fones? Credo, verme. Imagina esse casal Arthur e Bia. Nossa, mas faz um filho idôo pra mim que eu quero. O legal do Tekken é que a galera joga com vários chars no SF. Parece que são sempre os mesmos personagens. Pô, não reitei o SF, não, cara. Cadê os fones? Não sei. Street Shetosco 5. Volta aqui a partida eletrizante aqui. Lembra pra ela. Eu também já levei uma coça hoje aqui. E só tá demonstrando curabilidade. Sempre erra isso aqui, cara. Para de fazer o mix-up dos comentários. O comentário é... O comentário é... Nossa. Deu um chute ali na perna do molho shoyu. Não gostei disso. Vamos lá. Nossa. E, rapaz. Já tá na metade do live, rapaz. Nossa, mãe. Cara, isso é maltrato com os animais, cara. É verdade. King ali... Não consegue achar a molho shoyu. Meu Deus do céu. O que aconteceu, velho? Não entendi nada o que aconteceu. Atravessou o outro. Nossa. Parece que o chute domina o corte, velho. Ela tá tendo se abaixando, velho. Não tem como. É que a Tekken não domina, né? Mas, assim, tá massa. O campo tá massa. Conseguiu confirmar ali o greve. Vamos ver se ela vai conseguir dar tech. Quebrou a tibia ali na molho shoyu. Meu Deus do céu. Olha isso. Isso dói, velho. Isso vai doer muito, velho. Virou telecache agora. Solta ela, cara. Bom tech. Vai pra porrada, meu irmão. Pegou. Vai doer muito agora. Pode matar. Se ela não na tech, matou, velho. Solta ela, cara. Matou, velho. Que isso, cara. Nossa, linda. Linda Kingão. Olha ali. Olha ali. Não, acho que tem até de postos ali, né? Pô. King tá na batalha. Nossa, deu um whiff ali. Tentou gravar. É, o Kingão agora tá vendo que na porrada tá whiffando. Tá indo mais pro especialidade do King, que é greve. Solta ela, cara. Para com isso. Nossa senhora. Nossa mãe. Sabia que ele ia usar o... Caramba. Meu Deus ali. Você vai morrer. Respira ali, Kingão ali. Por isso que é bom. Às vezes você tá... Tá muito nervoso ali, que você tá num set decisivo. Cara, volta pra tela de seleção. Dá uma respirada. Pensa na vida. Escolha do chá. Pensa na vida, exatamente. Pede um suco de laranja ali. Muda a cor do boneco. Que só na TRT Arcade você pode jogar e pedir um suco de laranja. Você pode pedir choppy, Asgard. Pode derramar no controle e não dar assinado. Não, não faz isso não. Não faz isso não. A Bia ali voltou pra concentração. Ela não gostou. Vai ter que contratar um quiroprata pra molho shoyu. Porque ali a coluna dela tá torta depois desse round. Pra quem sente dor na coluna, recomendo ali um quiroprata. É a melhor sensação do mundo. Ou um King, né? Um. É, o King bota... Na verdade ele tira, bota no lugar. Parece tudo. Isso aí, Dayanerdi. Esse King tá chato, Dayanerdi. Isso aí. Isso, isso. Pula na cara dele. Vamos lá. Joga ali na lava ali. Caramba, e o cara não morre, né? Tá na lava. Nossa mãe, ele captura um granito ali pra vender na João Negrão. Negócio de jogar na distância. Nossa. Fez um golpe com armor. Nossa mãe. Todo personagem tem um golpe com armor nesse jogo. Eu não joguei com nenhuma armor. Meu Deus, deu trade. Trade é quando as duas porradas... Né? Se batem. Bom confirma ali do Kingão. Vamos ver o que ele vai fazer. Tentou fazer o high. Foi pro grab, conseguiu. Deu um dano excelente. Deu crumple. Vai pro combo na parede. Ai, conseguiu dar um sweep. Matou, velho. Nossa, ali voltou com sangue nos olhos. Não quer apagar o Queiroprata. A gente molha o shoyu. Vamos lá. É, match point pra Beatriz, cara. Caramba, o Kingão ali passando... Olha o Kingão querendo reagir. Vamos, Kingão. Tem muito jogo ainda. Partida emocionante, velho. Solta ela. Fica no Muay Thai, cara. Pode matar, pode matar. Se ela não conseguir dar tech, morreu. Morreu. O chat não gosta aí desse KO aí. Vamos lá. Lembrando que é match point pra Beatriz. Meu Deus. Meu Deus do céu. Respira por aparelhos ali o Kingão, mas consegue reagir. Olha só. A gente tá com a metade do life ali. Jab direto, jab direto. Aula de Muay Thai. Vamos lá. Levou pro canto, vai fazer o grab. Nossa, que bica. Olha só. Tá pegado. Boa! O Tigre, ele achou ali um grab ali, será? Não dá tech. Pode matar, hein? Será que mata? Morreu shoyu. Vamos, vamos. Nossa. É o bloco, o Bakloli. Nossa. Último round aí. O Kingão ainda respirando. Se o Kingão aí reagir, vai levar pro último sete. Olha esse bico. Fez o launcher. Conseguiu confirmar o combo. Foi pro grab. Nossa. Errou na areia. Não, não. Chute na canela. Molho shoyu aí. Boa. De novo. Vamos ver. Matou, velho. Ah, minha trombose. Boa defesa, cara. Tá na hora. Será que vem? Um lado e um arca. Será que vem? Atrasou o wake-up ali. Atrasou o wake-up ali, o Kingão. Fez o sinal ali dos imperadores romanos ali, que não gostam que querem que ele mine seu inimigo com os leões ali. Nosso crílio, Krellox. Ali, a Bia não está gostando disso. Lembrando que você deu um duelo da velha guarda contra a nova geração aí, cara. Geração X e Geração Y aí. Mostrando como é que veio. Nossa amiga ali de boné. Concentrado, você não consegue olhar nos olhos dele, cada sombra do boné. Beatriz ali. Nossa. Vai tocar o Pokébolo Ash agora? Vamos lá. 2A. Tem a música do Falcão aí? Nossa, já capturou. Quase capturou. Quase capturou. Foi para o Rai. Tentou o launcher, defendeu bem a Beatriz. Deu uma cutucada ali no pé do King. Conseguiu dar o low. Propaganda. Propaganda, exatamente. Patrocinado. Paganois. Olha, o King querendo reagir, jogando a Shaoia ali. Nossa, está só no Muay Thai. Não quer saber de grab. Exatamente. Está indo ali, jab direto, jab direto, chute, jab direto. Bluff. Ali. Pegou no Meet ali, deu um chute ali para mostrar para quem veio. Kingão pegou ali o poder da capa vermelha e deu o resultado, hein? Beatriz está sentindo ali. O chat chora. Beatriz, não perde, Beatriz. Senão vai perder metade dos viewers aqui. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Tomou o tempo. Boa defesa, cara. Vamos, Beatriz. Vamos, Beatriz. Vamos atrás. Defendeu o launcher. Conseguiu escapar ali do grab e vai fechar o round. Acabou. Putz, não. Não? Boa. Agora sim. Vamos lá. Match point para Kingão. O Kingão ali que fez, como se fala? Fez ali o come back ali, que é o vem atrás. Exatamente. Para o português aí. Apedido, cara, em gostos do Kingão. Uma luta testa, está até chovendo. Curitiba, né? Isso daí está jogando em Curitiba, não para de chover nunca. No Parque Ibacaxerí. Exatamente. Tem até os birutas ali do aeroporto. Olha lá. Vamos lá. Boa. Está jogando o fino. Voltou a jogar o fino. Fez o launcher. Botou no rage. Pode fechar o round. Meu Deus do céu. É knockout aí. Vamos para o quarto round ali. Mais um match point para o Kingão. Vamos lá. Kingão. Vamos lá. Vamos, Beatriz. Vamos, Beatriz. Vamos, Beatriz. O Nardásio é o Nardásio parcial. Meu irmão Nardásio trouxe o jogo da Karim. Não, não pode pegar isso aí. Não, não, não. Mata ou não? Acho que não mata, não. Acho que matou. Matou, matou, matou. Boa, Kingão. Não, não. Matou. 3x2. 3x2. Porra. Pode cair, pode cair. Agora é o King, que é o Kingão.